Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Ô mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Disso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Pra mim, pra mim, pra mim paixão Você pra mim dá castigo Fala, vai pros meus amigos Que meu amor lhe faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Estou você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixonando Me apaixonando e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter mais meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Por ter nada do que chamo Vai servir no seu lugar Não me deixe abandonado E eu também não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir, não teve sonho Nesses lumes que eu garanto Se não posso viver sozinho Vem até a nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada